Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre percepção de cores. A percepção de cores é pré-atencional, o que significa que elas são processadas e percebidas antes mesmo de a gente voltar a atenção para elas. Isso mesmo, aquela história de a gente prestar atenção para a gente passar alguma coisa que a gente está vendo para a nossa memória de curto prazo, no caso das cores, a nossa percepção é tão imediata que acontece um processamento da cor que a gente está vendo antes mesmo de a gente prestar atenção nela. Por isso que as cores têm um papel tão importante no design. A percepção delas é imediata e é inconsciente. A mesma coisa acontece com formas, movimentos simples e com a noção de perspectiva, de profundidade. Notem que esses princípios de cores estão muito ligados aos princípios de Gestalt que a gente viu. Formas têm a ver com pregnância, movimento têm a ver com continuidade e profundidade também pode ter continuidade e nos dar segregação. Gestalt diz que elementos semelhantes tendem a ser visualizados como uma coisa só. Essa semelhança a gente já viu que pode ser uma semelhança por cor. Então se a gente vê elementos com cores parecidas, a gente tende a agrupar esses elementos como uma unidade visual. Vemos isso como uma coisa só. Analogamente, se a gente quiser destacar esses elementos ou segregá-los, a gente pode fazer isso usando cores distintas, cores que destaquem os elementos vizinhos. Os parâmetros que nós percebemos das cores são luminância e contraste. A luminância é a luminosidade. Nos aplicativos, ela vem geralmente com o nome de brilho. A luminância tem a ver com a quantidade de cinza que a gente coloca numa imagem. Quando a gente aumenta o brilho, a gente deixa a imagem mais próxima do branco. Quando a gente diminui o brilho, a gente deixa a imagem mais próxima do preto. Então vou fazer um exemplo aqui com esta imagem que está aqui embaixo. À medida que eu aumento esse brilho, a imagem vai ficando completamente branca. Por quê? Eu estou diminuindo a escala de cinza dessa imagem. À medida que eu diminuo, eu deixo a imagem mais próxima do preto. Esse é o conceito de luminância sendo empregado. As pessoas costumam ser sensíveis à luminância, mesmo as pessoas que têm dificuldades para distinguir cores. Então aplicações de design que tenham grandes diferenças de luminância tendem a ser interpretadas de forma bastante segregada no cérebro das pessoas. Ou seja, elas não têm dificuldade de diferenciar os elementos na nossa tela. Um experimento realizado em 2003 pediu que as pessoas ordenassem do branco para o preto essas escalas aqui. E todos os usuários do experimento conseguiram ordenar corretamente. O contraste é a diferença visual que a gente tem entre dois elementos. Existem algoritmos para calcular contraste entre duas cores diferentes. Alguns desses algoritmos calculam a diferença em termos de proporção. Entre os elementos, o ideal é que a proporção seja de 10 para 1, para o contraste entre o claro e o escuro. A WCAG, que dita diretrizes de acessibilidade, diz que qualquer aplicação com nível de contraste menor do que 4 para 1, apresenta nível de acessibilidade ruim. Ou seja, pode ser difícil de ser interpretado tanto por pessoas que não têm deficiência, quanto por pessoas que têm deficiência visual ou baixa visão. A W3C, por outro lado, que é um consórcio da web, tem as suas diretrizes pautadas em dois parâmetros, que são o brilho e a cor. E ele diz que as cores devem ter pelo menos 125 de diferença de brilho e 500 em termos de diferença de cor. Existem inúmeras aplicações que fazem esses cálculos com base nos códigos hexadecimais das cores que a gente quer usar. Um exemplo de aplicação é esse website chamado Color Contrast Check. Vou deixar essa URL na descrição do vídeo para vocês verem. Por meio dele, a gente consegue colocar os códigos hexadecimais de duas cores quaisquer. No caso, esse código aqui se refere a esse verde e esse código se refere a esse vermelho. E na hora, aparece para a gente os resultados das diferenças entre essas duas cores. Então, nós temos as diferenças de brilho, de cor. Ele mostra para a gente se as cores são compatíveis, no caso, está dizendo que não são. Mostra o nível de contraste, a gente tem um nível de contraste 5.067, ou seja, de 5 para 1. E mostra também se ele atende as especificações de acessibilidade da WCAG. O ideal é que a gente tenha IES para todos os parâmetros que apareçam aqui. Se isso não for possível, pelo menos até o AA, a gente precisa contemplar, senão a gente vai ter sérios problemas de acessibilidade no nosso website. A gente consegue alterar os parâmetros aqui, e esses parâmetros vão alterando as cores para mim. Isso facilita com que a gente encontre as cores que a gente quer para uma aplicação. Notem que ele coloca aqui também o resultado em termos visuais dessas duas cores. A gente percebe que aqui a gente não tem um contraste nada bom. Então, deu não para todos os aspectos. Essas duas cores aqui, por exemplo, apresentam um bom nível de contraste visual. A gente tem um nível de contraste de 15 para 1, e em termos de acessibilidade, são boas. Mas a gente percebe que essas cores aqui também podem causar fadiga visual. Imagine um website inteiro com essas cores aqui. Em termos de pregnância, as cores que mais apresentam pregnância são aquelas que apresentam mais informações visuais, que têm mais estímulos visuais, que são vermelho, verde, azul, preto e branco. Em dispositivos computacionais, as cores são apresentadas e percebidas conceitualmente em termos de três parâmetros, que são matiz, saturação e a luminância que a gente já viu. A matiz é a cor pura, sem adição alguma de branco ou de preto. No computador, a gente tem um valor de 0 a 360, com uma mistura das cores magenta, ciano e amarelo. Não sei se vocês já perceberam, mas muitas aplicações trabalham com níveis de magenta, ciano e amarelo. Inclusive, as tintas de muitas impressoras trabalham assim. Elas misturam essas três cores para chegarem nas cores que elas desejam. O conceito é o mesmo que existe em misturar cores primárias. A saturação é a intensidade de branco em uma cor. O computador, então, para adicionar saturação a uma cor, ele tira o nível de branco dessa cor. Cores mais saturadas são cores mais vívidas. E imagens que apresentam muita saturação tendem a apresentar também irritação visual do usuário. Elas tendem a ser mais agressivas ao olhar. Vamos dar uma olhada para esse vermelho aqui. É a mesma cor, apenas com níveis de saturação diferentes. Então, aqui nós temos a matiz completamente pura, sem adição de branco. Aqui a gente tem um pouco de adição. Aqui um pouco mais de adição de branco. Um pouco mais aqui e aqui bastante adição de branco. A gente nota que a gente muda completamente a matiz original. Notem também que essa cor aqui é a cor mais berrante, mais agressiva ao olhar. Em um design, a gente quer um balanço de cores em termos de saturação. A gente pode utilizar elementos mais saturados, contanto que eles não sejam completamente berrantes ao nosso olhar. Para isso, a gente precisa misturar esses elementos com elementos com saturação menor. Em termos de design, existem diferentes padrões de apresentação de cores. Vou apresentar três aqui. O binário, o de cores discrepantes ou divergentes e o de cores sequenciais ou complementares. A apresentação binária, como o próprio nome diz, apresenta as cores em duas categorias. Então, eu tenho duas informações visuais bastante distintas e claras na imagem. Em geral, elas dão uma aparência mais próxima à monocromática. E elas são úteis quando a gente quer ressaltar duas características. Então, se a gente tem duas características distintas, a gente pode utilizar, por exemplo, um padrão mais escuro para a presença dessa característica e um padrão mais claro para a ausência dessa característica. É o que acontece nesse mapa aqui. Nós temos os membros dessa organização nessa cor mais escura e nós temos as pessoas que não são membros nessa cor mais clara. Na apresentação divergente, as alterações são mais intensas em termos de matiz. Em geral, as cores não se complementam visualmente. Não é fácil criar um design de cores divergentes que não seja agressivo ao olhar. Vamos dar uma olhada nesses dois mapas aqui. A gente percebe que esse mapa aqui, ele dá uma sensação visual mais harmônica do que esse daqui. O da direita é um pouco mais agressivo ao nosso olhar. Justamente por utilizar as cores numa matiz mais pura, sem tantos níveis de branco. Até parece aqui que essa abordagem não é apropriada. Por outro lado, o uso de cores não complementares passa uma ideia de muita energia visual também. É o que acontece, por exemplo, nas imagens do Romero Brito. A gente percebe que existe uma energia visual forte. Mas uma imagem dessas, como um fundo de uma aplicação, tende a irritar demais o olhar do usuário. A mesma coisa acontece com esse cartão aqui. A gente tem níveis de contraste muito grandes e a saturação de cores é muito alta também. O terceiro esquema de apresentação é o de apresentação sequencial, em que as cores são apresentadas com valores aproximadamente sequenciais de luminosidade. Então a gente pega uma determinada cor e altera apenas o parâmetro de luminosidade. A gente tem um efeito de degradê. Esse esquema é muito útil quando a gente quer separar percentuais ou proporções de um determinado atributo em um gráfico, como acontece nesses três gráficos aqui. As escritas em branco são as mais usadas em design e elas apresentam diferentes graus de conforto ou desconforto de acordo com o fundo. Notem que aqui a gente tem as mesmas cores, só que com parâmetros de luminosidade e saturação diferentes. Percebam como as diferenças de meio termo, nem tanto ao mais escuro, nem tanto ao mais claro, apresentam um aspecto mais agradável ao nosso olhar. Por exemplo, esse azul ou este daqui. Ao passo que as cores mais saturadas são mais agressivas ao nosso olhar. Em fundos brancos existe um padrão que é usar tons cinzas para as nossas escritas. É o que mais aparece nos aplicativos de dispositivos móveis e é o que mais aparece também em aplicações web. As escritas não são pretas, elas são em alguns tons de cinza. Em geral, há diferenças de escala de cinza para destacar um texto do outro. Por exemplo, a manchete de uma reportagem em relação ao seu texto principal. Existem combinações que são muito difíceis de funcionar e que a gente deve evitar. Por exemplo, o amarelo com verde possuem matizes muito próximas que resultam em muitos estímulos, mas quando elas se juntam, elas têm pouco contraste. O vermelho com verde, que também geram ilegibilidade e desconforto visual. Vermelho e preto. Preto em cores fundas geralmente gera desconforto. Rosa com verde não é uma combinação harmônica. O rosa pode ser usado para destacar um elemento, mas quando são colocados juntos geram problemas de legibilidade. E o azul com vermelho, porque são duas cores de estímulos fortes. Em termos semânticos, a gente tem as cores e os seus significados. E esses significados podem ser explorados no design. A gente utiliza elementos vermelhos para indicar situações de erro, mensagens de erro, alertas de perigo, para sinalizar algo proibido ou para representar a paixão. O verde para o sucesso, mensagens de sucesso, de que algo deu certo. Para a segurança, para indicar que algo está correto. E para a sustentabilidade. O amarelo indica alerta, atenção, um aviso. Azul, para uma mensagem informativa. O preto representa a tragédia, apesar, mas também é uma cor tradicional e a gente pode criar designs muito modernos explorando o preto. E o branco está associado à pureza, inocência, clareza e sobriedade. A gente deve levar em consideração, obviamente, a situação cultural, etnográfica. Por exemplo, branco para os europeus simboliza a pureza, mas para os asiáticos simboliza a morte. Por fim, existe uma diferença entre o gênero das pessoas e o gosto pessoal delas. Em geral, homens e mulheres gostam das cores azul e verde. Contudo, as preferências divergem. Aqui do lado esquerdo a gente tem as preferências masculinas, por azul, marrom, verde, cinza, laranja, vermelho, branco, amarelo e preto. E aqui a gente tem as preferências femininas. Isso é importante para aplicações que são direcionadas a um determinado público. Um salão de beleza que atende só mulheres pode pensar em uma decoração usando cores que agradam mais as mulheres, por exemplo. Uma ferramenta para a gente identificar cores que são complementares ou não é a paleta de Newton. Existem outras paletas também, como a de Munsell. Na paleta de Newton, as cores complementares são as cores que estão em sentidos opostos. Então, esse azul aqui seria complementar a esse laranja aqui. E essa paleta também tem níveis diferentes de luminosidade para uma mesma cor. Então, a gente pode escolher um azul com mais ou menos luminosidade e um laranja com mais ou menos luminosidade, por exemplo. Então, pessoal, nesse vídeo a gente viu aspectos de percepção visual, a gente viu aspectos que são, de fato, neurológicos, mas a percepção também tem variações em relação à cultura em que a gente está inserido. Porque a gente aprende a fazer associações semânticas a cores. Eu vou fazer um novo vídeo sobre diretrizes de design usando cores. E a gente vai ver um pouco mais da paleta de Newton e vamos ver diretrizes e guidelines de design específicos para cores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal e divulguem para os amigos. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!